Se um dia um anjo declarou Que tu era cheia de Deus Agora penso quem sou eu Para não te dizer Também cheia de graça Oh mãe, cheia de graça Oh mãe, agraciada Se a palavra ensinou Que todos vão te concordar E as gerações te proclamar Agora eu também Tu és bendita Oh mãe, bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça Uma coroa A lua debaixo de seus pés Uma mulher revestida de sol